Você já pensou se é possível você fazer o cálculo da armadura necessária em uma viga de concreto armado sem você utilizar nenhuma fórmula? Nenhuma fórmula matemática, vamos dizer assim, aquelas fórmulas prontas que você utiliza? Você pesquisa às vezes uma fórmula e isso que eu vou explicar para você agora ele vale para viga, vale para pilar, vale para fundação, para vários elementos, porque quando você coloca aço você quer combater a que o concreto resiste bem a compressão, mas não a tração. Agora, existem situações que você pode às vezes estar jogando aço fora na obra, principalmente se você considera no cálculo uma viga bi-apoiada. Eu vou fazer como exemplo aqui um cálculo para você sem fórmula e depois vou fazer no programa para você entender os resultados para a gente conferir e ver se é isso mesmo. Agora, deixa eu fazer um corte rápido, pessoal. Nos dias seis, sete, oito e nove agora de maio, eu vou estar falando aí num evento sobre projeto e execução desse edifício aqui, o edifício de alto padrão aí em BIM. Então, a gente vai falar sobre o projeto e sobre a execução, as oportunidades que isso aí pode apresentar para você, tá? Na descrição aí desse vídeo tem o link para você se inscrever e entrar no grupo e participar desse evento dia seis, sete, oito e nove aí de maio. Aguardo você e vamos dar sequência ao... O que que eu falo que você pode estar jogando aço fora? Na seguinte situação, nós podemos ter uma viga, então imagine que eu tenho aqui o pilar, que tem a ferragem que ela sobe um pouco, entra ali, né? E você vai ter a viga que você vai ter uma ferragem que vai... Acaba se unindo aqui e forma uma ligação. Então, viga e pilar estão unidos. Experimente fazer esse experimento aqui na obra. Se você tem dois cavaletes de madeira e você apoia uma tábua sobre ela, sobre esses cavaletes, e você sobe nessa tábua, a tendência é que vai levantar as pontas aqui, né? E aqui vai fazer uma barriga. Às vezes você não consegue nem andar na tábua, porque ela fica bem estável. Agora, se você colocar um prego aqui nessa tábua, pregar no cavalete, você vai perceber que ela ficou mais rígida e você agora consegue andar sobre ela. É... Vai perceber que não vai levantar aqui. Por quê? Porque esse esforço, que estava totalmente resistido pela parte inferior da tábua, passou a ser resistido agora pelo apoio aqui, né? Pela ligação do cavalete com a tábua. A mesma coisa ocorre no pilar e a viga. Se você considerar a viga como bi-apoiada, o momento fletor criado aqui é como se você estivesse considerando as extremidades soltas. Então, todo o esforço que está sobre essa viga está sendo resistido pelo aço que está embaixo. Da mesma forma aqui, ó, se eu não quisesse pregar, se eu tivesse a tábua solta, mas eu pegasse um outro tipo de madeira, você já viu alguns pranchões de madeira, alguma espécie de madeira que é bem dura, né? Que você pode andar ela mal em curva, porque a madeira é firme mesmo. Agora você pega um pinus ali, uma madeira mole ali, né? Poxa, bem fácil de quebrar. Vai envergar muito mais. Então, às vezes, quando eu tô colocando aqui mais aço embaixo, é como se eu estivesse transformando essa viga aqui numa peça mais rígida, sozinho, para resistir a uma situação de que estivesse bi-apoiada. Então, eu coloquei aqui uma armadura, pense que eu coloquei aqui duas barras de 10, ok? Considerei bi-apoiada, ótimo, essas duas barras de 10 é suficiente para resistir. Então, quer dizer, todo o peso que está aqui, o concreto não vai resistir. Então, para que essa viga venha quebrar, ele teria que romper a resistência dessas duas barras de 10. Se fosse duas barras de 8, aí você, ela não seria suficiente para resistir. Vamos pensar numa situação assim. O que que acontece? Se eu tô considerando bi-apoiada, e ela estiver bi-apoiada, essas duas barras de 8, não resistindo, vai quebrar. Mas, se eu coloco duas barras de 8, fiz o cálculo, são duas barras de 10, mas eu coloquei duas barras de 8. No entanto, aqui em cima também tem duas barras de 8. E essas duas barras de 8 estão, até quando você calculou, você desprezou ela, porque se você considerou o momento todo aqui embaixo, essa barra de 8 que está aqui em cima, só está sendo utilizada para o estribo. No entanto, pelo fato de estar ligado pilar com viga, quando essa viga aqui, quando essas duas barras de 8 de baixo, viesse a querer tracionar, entrar no limite, para romper, para fissurar o concreto, essa ligação que está aqui, ela passa a transferir o esforço aqui, para essa barra aqui. Então, essa barra aqui, porque para encurvar aqui, tem que, estando fixo aqui, tem que tracionar aqui. E tracionando aqui, a barra de aço vai segurar. Quer dizer, você considerou bi-apoiada, no entanto, na prática, não está bi-apoiada. Está entendendo? Então, quer dizer, você estava jogando aço fora aqui. Se você calculou com bi-apoiada, você armou como se fosse bi-apoiada, usou mais aço, no entanto, não é necessário tanto aço aqui. O momento que você calculou sendo ele todo, na verdade, poderia ser muito menos, né? Poderia ser parte do momento aqui, parte do momento em cima. E essa barra aqui entra em ação. Talvez, alguns não vão entender o que eu estou dizendo, mas vamos mostrar no programa para ver se clareia essa ideia. Vamos lá. Aqui nós temos aqui uma viga de 5 metros, 20 por 50, ok? Eu vou habilitar aqui, só para você ver aqui. Aqui está um momento, 55,6 toneladas vezes centímetros. Aqui tem a unidade, não dá para você ver ali, mas está aqui no canto. Essa é a unidade. Você percebe que um pouco do esforço dessa viga, ela é transmitida lá no apoio. O robot, ele interpreta automaticamente essa ligação. A espessura da viga, o tipo do pilar, o tipo da relação. Ele vai dizer para mim, olha, parte do esforço dessa viga, automaticamente, vou passar aqui para o apoio. Mas eu posso também dizer, não, eu quero que você considere bi-apoiada essa viga. Eu já vou te mostrar. Veja, aqui é uma situação que eu tenho essa estrutura desse modelo aqui. Agora, se eu copiasse, veja o que vai mudar aqui. Se essa estrutura fosse como se fosse um sobrado. Então, eu vou subir parte dela para a parte superior. Vamos copiar aqui, editar, copiar. Vamos copiar, 0,0,3 metros. Fazer uma cópia, executar. Sim. Acabei de fazer uma cópia, olha aí. Eu estou assim, copiei esses elementos. Perceba que o momento está igual ainda, porque não foi calculado. Eu peguei os pilares aqui, subi sobre isso aqui. É como se fosse a extensão desse pilar aqui. Olha aqui o momento. Vamos pensar o momento da viga. 55,6. Lá está o momento aqui no apoio, está 24,6. Vamos recalcular a estrutura agora nessa outra situação. Então, é uma situação de... Opa! Uma situação de... Como se fosse um sobrado. Olha aqui. Já baixou o momento aqui. O momento aqui já baixou para 39,6. E aqui subiu para 40, equilibrado. Perfeito? Se eu pego essa estrutura aqui, por exemplo. Se eu pego essa estrutura aqui e resolvo copiar ela para o lado. Ok? Selecionar aqui. Vou editar. Editar. Vou copiar, utilizar esses vetores aqui de translação. Na posição X, eu vou deslocar esses 5 metros. Na posição Y e Z, zero. Vou executar. Cinco. Estou fazendo uma cópia para o lado. Está vendo? Analisando aqui, estou analisando essa viga aqui como referência. 39,6. Aqui, a partir do cálculo, ele vai passar a interpretar os resultados também. E vai modificar a relação. Ó. 32. Está vendo que baixou? O fato de ter a continuidade da viga aqui ficou mais rígida que ainda a relação. Né? Porque ela tem essa continuidade aqui. E o momento passou assim. Então, exige mais aço em cima. Agora, vamos pensar o seguinte. Mesmo eu tendo feito assim, então, eu posso calcular exatamente assim. O programa está me dando uma interpretação automática da relação entre os elementos. Essa interpretação, o programa está entendendo e eu confio mais na interpretação dele do que na minha própria. Mas, vamos supor que eu aprendi que eu tenho que considerar essa viga aqui bi-apoiada por algum motivo. Ah, você fala assim. Não, professor. É uma viga porque ela continua. Não vou considerar bi-apoiada. Mas, vamos pensar que você resolveu calcular como bi-apoiada. É para exemplificar, só para você entender. Como que eu transformaria essa viga na situação que está aqui em uma viga bi-apoiada? Você vai dizer assim para o programa. Olha, você, as articulações aqui, ó. Quando eu deixo N barra A, é como se eu estivesse dizendo, ó, programa, você interprete aí do seu jeito. Agora, eu também tenho a opção de eu escolher aqui. Eu posso até criar outro aqui, engastado, engastado. Agora, aqui, eu vou deixar rotulado. Rotulado quer dizer que está apoiado nas extremidades. Você vai perceber nessa viga aqui exclusiva, essa barra aqui apenas, que ele vai agora, todo esse momento que está aqui em cima, vai descer todo para baixo. Ok? Eu vou recalcular. Olha aqui, ó. Olha como é que ficou esse gráfico aqui. Todo momento passou a ser aqui. Agora, veja outra coisa. Se eu pego todas essas vigas aqui, ó, todas elas, vou selecionar todas elas, ok? Estão aqui as barras. E eu resolvo aplicar uma carga sobre ela, uma carga na barra. Vamos, aqui a gente tem que sair aqui e voltar aqui, daí ele é ativo. Eu vou colocar uma carga de 1.500 kg em cima de cada viga por método linear, ok? Então, aqui, ó. Uma carga em Z de menos 1,5. Está menos porque no sentido contrário ao eixo aqui, né? E aí, eu vou aplicar aqui, ó. Tentar aqui os elementos que eu já tinha copiado, ok? Vou aplicar. Sim. Então, aqui o que você está vendo é o peso próprio. Agora, apliquei carga. Olha os momentos de ficar tudo louco. Vou ter que recalcular para ele organizar isso aqui. Olha, ficar tudo grande, né? Eu vou pegar aqui o resultado de diagrama de barra. Vou normalizar isso aqui para ficar menor. Esses momentos estão muito exagerados. A aparência no gráfico, tá? Só para você ver. Olha, agora ficou normalizado. Então, tem as cargas aqui aplicadas, tá? E tem os momentos. Então, as cargas aqui, todas as cargas que eu consigo ativar o valor dela ali, ó. Está vendo? Quando eu clico aqui, aparece ali, ó. PZ 1.5. E aqui você tem o momento máximo aqui, ó. 548.42. Esse momento máximo aqui, do tipo que está aqui, sem majorar a carga, sem nada, eu vou fazer um cálculo. Então, dessa situação que está aqui. Então, ah, professor, mas você tem que majorar, né? Coloca 41.4. Eu vou considerar grosseiramente agora direto aqui. Se eu fosse majorar aqui, eu teria que fazer uma combinação. Como é que seria basicamente isso aqui, ó. Combinação manual, por exemplo. Se eu quero uma... Eu só deixei uma carga, peso próprio e a carga que eu lancei, está tudo numa só... No nome apenas, né? Então, seria simplesmente eu fazer isso aqui, dizer, ó. Majore tudo em 1.4, ó. 1.4. E joga para cá. Pronto. Então, agora eu teria a carga aqui, esse momento aqui, ó. 548 tonelada vezes centímetro. Quando eu digo, olha, combinação, 767.78. Tá. E agora, como que eu calculo isso aqui sem utilizar fórmula? Nenhum. Como que eu calculo isso? Bom, essa viga aqui, eu posso até isolar ela aqui, se você quiser. Editar. Editar. Modificação da subestrutura. Editar uma nova janela aqui. Eu tenho essa viga aqui. Tem esse momento aqui para... Deixa eu pegar aqui. Mudar essa cor aqui, porque... Para evitar um contraste de cores. Olha aí, ó. Eu tenho que vencer esse momento aqui. Ok? Como que calcula isso? A primeira coisa que você faz sem fórmula no robot, para você interpretar resultados, é a seguinte situação. Aqui, nós temos alguns elementos. Onde é que está? Janela aqui, ó. Janela, nós temos adicionado à vista um elemento chamado análise de tensão. Análise de tensão, você vai analisar a viga agora. Aqui, se eu venho aqui em resultados, eu posso vir e ver os resultados. Aqui, nessa análise de tensão, eu posso analisar o caso de carga, que é esse aqui, ou a combinação. A carga pura aqui, ó. Se eu aplico, que seria o peso próprio, mais aquela carga de 1.500 kg. Na situação que nós estamos vendo, bem no centro da viga, na posição 250, ele está com uma tração de 66,39 kg por centímetro quadrado de tração. Se eu mudo isso aqui, ó, para o início, ó, na posição 1, ele vai refazer a análise. Então, eu posso percorrer a viga inteira, lá da posição 0 até a posição 5 metros. Ele vai te mostrar, ó, que não tem esforço praticamente nenhum ali no início, tá? 1 kg. Isso aqui, o concreto só resiste. Mas, quando eu sei que foi considerada via apoiada, então, a tração máxima está lá na posição 250, que é o momento máximo. Lá que o esforço está mais medonho. Agora, se eu analisar aqui pela combinação, o esforço aqui vai mudar ali. De 66,39 vai passar para 92,95. Para você poder calcular a área de aço necessária nesse exemplo aqui, basicamente, eu faço da seguinte forma, ó. Estou fazendo aqui sem fórmula nenhuma, depois eu vou fazer direto no programa para você ver, para a gente conferir o resultado, se deu semelhante ou não. Bom, basicamente, a ideia é a seguinte. Você pega o esforço do concreto, que é 305 kg por cm², ok? No software ali, o C30, a gente fala 300 kg. Isso aqui, se eu multiplico por 0,1, eu tenho 10%, que é a capacidade e a tração do concreto. Então, concreto na compressão 305, na tração isso aqui. Porém, por questão de segurança, eu divido por 1,4. Então, ao invés de considerar 30, eu considero só 21,78, ok? Então, disto aqui, eu vou reduzir do 92,95. Então, menos 92,95. Então, uma força que eu tenho que combater, é como se eu tivesse a tração máxima, agora, de 71,16. Isso que eu tenho que combater com o aço. Só que isso não é igual, ele vai reduzindo até o zero. Então, o ideal é que eu faça uma média. Então, na verdade, seria isso aqui dividido por 2. Ao invés de ter uma tração máxima aqui, 71, eu optei por criar uma média onde todos os pontos, inclusive onde é zero, estivessem sendo tracionados por essa força. Assim, eu tenho uma média mais fácil de aplicar. Então, a carga total, a força total que eu tenho que combater com o aço, é isso aqui vezes 500, que é a área 20 por 25, né? Então, eu tenho que combater essa força aqui, 17.791. Ok, qual é a área de aço? Bom, basta você dividir pela capacidade do aço. Então, isso aqui divide por 5.000 kg por centímetro quadrado, que é a resistência do aço. Porém, nesse aço, eu aplico um fator de segurança de 1.15. Então, vai ser aquele valor dividido por 5.000, dividido por... Você já deve ter visto esse valor, quando você tem lá 50 MPa dividido por 1.15. Esse número é bem conhecido, né? É o que eu fiz aqui, tá? Então, isso aqui vai me dar a área de aço. 4.09. Ok? 4.1 centímetro quadrado de aço. Isso é o que a análise me deu de resultado. Obviamente que tem alguns outros detalhezinhos, que é o cobrimento e tal, que afeta. Então, esse valor aqui pode oscilar para mais ou para menos, dependendo de alguns fatores. Mas aqui dá para você ter uma estimativa bem clara do resultado que você precisa. Para conferir esse resultado, se está batendo, a gente pode até verificar agora no software. Eu pego aqui, vou em projeto, armadura fornecida, vou calcular aquela viga agora direto. O cobrimento, alguns detalhes, pode modificar um pouquinho o resultado do aço, tá? Pode dar mais ou menos. Então, eu vou usar uma configuração que eu já tenho prévia aqui no programa, de cobrimento e tudo mais. Estou usando a Eurocode aqui para esse cálculo. Eu vou pegar aqui viga, o cobrimento definido. Vou pegar aqui uma outra configuração de aço, que está definido, o aço CA50 e o CA60 e tudo mais. Viga, armadura mínima. E vou calcular. Nesse modelo de cálculo, ele vai me dar aqui qual que é a área de aço necessária. Então, aqui tem toda a análise, qual é o esforço que está sendo analisado. Aqui você pode perceber 4.05. Então, essa seria a área de aço necessária para que eu pudesse ter essa viga com a resistência necessária que eu preciso. Então, essa é uma forma de você fazer uma interpretação, e ter o resultado próximo. Isso pode ser aplicado em análise de pilar, análise de sapata e tudo mais. Até mais.